O que aconteceu, Mariatti? Bebeu soda demais? Acabei de matar quatro homens. Está falando sério? Espere um pouco. Como é o seu nome? Dominó. Só um minuto. Dominó foi defesa própria. Eu não sou daqui. Não conheço ninguém. Eu não tenho amigos. Nem inimigos. Então eram ladrões? Não sei. Eram quatro homens. E estou hospedado no hotel mais barato. Sem dinheiro. E sem nada de valor. Só estavam interessados em me matar. Então por que veio pra cá? Pra que eles me matem também? Eu preciso de um lugar pra ficar até essa história toda acabar. Me confundiram com outra pessoa. Eu preciso de um lugar pra ficar até essa história toda.